Estava o desencanto de Cuca, no segundo tempo ele desperdiça um gol feito Mas não deixa escapar a segunda chance, mata no peito e faz o dele Maurílio leva o Palmeiras pelo ataque, vai a jogada para a direita Giancarlo faz o cruzamento, Evair ajeita, Cuca bate, Enio faz uma grande defesa Mas no rebote, Cuca confere Sozinho, camisa 11 do Palmeiras faz o gol e vai comemorar Veja de novo, a ajeitada de Evair, a bela defesa do Enio E depois o esperto Cuca marcando Precisava disso, estou precisando fazer boas apresentações Eu acho que estou melhorando dia a dia e comemorei comigo mesmo Mas o gol é nosso, é de todo o time, é do Evair que deu passe, é dessa torcida Não pode ficar nisso, temos que fazer mais um, no mínimo segurar para ganhar Em outro lance, a defesa não ajuda Márcio falha de novo e Cuca marca o primeiro Nos últimos jogos ele tem sido o principal artilheiro do time É o terceiro gol em quatro partidas E de novo uma comemoração especial Aquela comemoração, fazendo o sinal da faixa É que a gente está pondo, que nem o nosso treinador falou Pedacinho por pedacinho, jogo a jogo da faixa Cada jogo é uma decisão, nós estamos vencendo os jogos Se continuar assim, esse ano vai dar o verdão Escanteio pela direita Maurílio cobra Evair toca de cabeça Cuca se antecipa e marca 2 a 1 Mas agora o Palmeiras não se abala E na bola dividida entre Cuca e Lucilo, sai o terceiro Um belo gol por cobertura Maurílio cobrou o escanteio E Cuca usou a cabeça para dar a classificação ao Palmeiras 1 a 0 Depois da festa com a torcida O atacante, que já havia recebido o cartão amarelo Acabou expulso pelo juiz Oscar Roberto de Godoy Uma expulsão sem direito a arrependimento Se precisasse fazer de novo, faria a mesma coisa É emoção, né? Você não contém na hora Essa classificação que nós lutamos Desde que aqui chegamos Isso veio o tempo todo chovendo Essa torcida maravilhosa nos incentivando Nos apoiando E com justiça, né? Nós fizemos um gol e eu quero dedicar esse gol a toda a torcida do Palmeiras Carlinhos cobrou o escanteio E Cuca fez 1 a 0 E com justiça, né? 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 E com justiça, né?